Primeiro dia de treino, a pessoa vai treinar pela primeira vez na academia? É, muito tempo que eu não treino. E pela sorte dele, dia de leg primeiro, dia de perna. Ficar forte. Saúde. Nesse caso a gente pulou exercício de mobilidade e eu já começo com agachamento no smith. No caso eu coloquei 5 quilos de cada lado para que ele pudesse também me acompanhar um pouquinho. E aí eu tento fazer com o máximo de amplitude possível para o joelho não passar da ponta dos meus pés. Esse agachamento aí, rapaz, sofri muito. Tentei abaixar o joelho, começou a ranger, mas deu certo. Eu tô até agora querendo saber quem inventou essa cadeira. Mano, que dói é tudo. Eu senti uns músculos que eu nem sabia que eu tinha. Agora partiu o agachamento livre. Eu coloquei essa bola aí para poder ajudar no movimento também. Para não sobrecarregar muito o joelho, enfim. E aí, como você está se sentindo? Eu tenho que comprar perna no mercado livre. Tem que comprar. Cadeira extensora agora para fritar os quadríceps. Gente, eu fiz 3 séries de 20 e deu para pegar bem. Eu descobri que eu tinha coxa. Foi esse exercício aí que me fez descobrir que eu tinha coxa. Mesmo faltando alguns exercícios para fazer, eu já quis finalizar na panturrilha. Eu gosto de treinar bastante panturrilha, por incrível que pareça. Porque ela demora bem para desenvolver, né? Então, vamos dar um jeito. Esse foi o exercício que eu mais gostei. Não tinha muito esforço, não carregava peso. Amei. Voltando agora da academia. E aí, como que se sente? Como que foi para você? Se tivesse farofa, eu estava morto. Porque, nossa senhora, ela é uma vencedora, uma campeã, uma guerreira. Não dá não, gente. Você está maluco. E ainda fiz voltar andando. Não. Eu estava falando com ela que, tipo assim, eu fui militar um dia, né? Mas não era assim não, gente. Todo dia assim não era não. É melhor ficar varrendo do que isso. Gente, é sol, hein? E o solzinho também ajuda. Ó. E tem que subir uma ladeira, descer uma ladeira, subir outra ladeira. Tem uma ladeira para subir independente. E... Mas eu acho que é por isso que ela está muito fitness. Ela consegue um avanço na capacidade física dela gigantesco. Parabéns. Obrigada. Precisa andar 40 minutos para ir. É, meia hora andando, meia hora andando. De 40 minutos. Porque eu sou lento, né? Que ela faz em 20, né? E... É que eu dou uma acelerada. Para ficar menos debaixo do sol possível. E para ainda para cortar. Mas gostei da experiência. Foi um... Uma experiência nova que... E é bastante interessante. Saí da minha zona de conforto. Uhul! Vamos finalizar então, gente. Só mostrar para vocês mesmo o dia de hoje rapidinho. É, o solzão maravilhoso. Muito bom para os dentes. E é isso. Beijo. E até a próxima. Tchau!